Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui, nesse vídeo tô trazendo pra vocês aí uma partidinha solo vs squad E sim, eu devo explicações pra vocês, né? Até porque eu tô um mês sem postar nada, mano Então, tipo assim, primeira coisa, mudança Ainda não estamos na nossa GH, estamos numa improvisada e tal E quinta já voltamos, beleza? Outra coisa, meu celular tá ruimzão, mano, ruimzão Tipo assim, não tá dando pra gravar no ultra E eu não sei se vocês vão gostar, mas eu sou obrigado a gravar no suave, mano Senão o celular vai explodir aqui, e aí vocês falam, ah, por que não comprou outro? É porque, tipo assim, a gente vai ganhar da organização É um ROG Phone 3, né? Então, tipo assim, eu não vou comprar um pra usar uma semana Olha os caras caindo ali Hum, já toma a capa, toma aí, já finaliza Toma outro capa também, finaliza Então, mano, eu tô usando aqui, né? Eu tô jogando no 8 Plus, mas não roda mais, não tá rodando mais no ultra Tá travando muito, gravando, vixe, impossível O cara atirando de mim aí Então, galera, tô jogando suave aqui, espero que vocês gostem, tá? Uma partidinha solo vs squad É a primeira ranqueada que eu tô jogando nessa temporada, mano Então, né, solo vs squad aí rumo ao mestre Tá bem corrido aqui Mas a frequência de vídeo vai melhorar aí, né? Também preciso que vocês deixem muito like nesse vídeo Porque provavelmente não vai recomendar Então quem puder tá deixando o like aí, mano Eu vou agradecer bastante Que eu acho bem difícil o feedback do canal continuar sendo bom, né? Depois de um mês sem apostar nada Mas eu conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Amo vocês Vai deixando o likezão aí pra dar aquela força Compartilha no grupinho Tô de volta Espero também que vocês torçam por mim aí na LBFF Tá? Tamo aí Já fiz uns highlightzinho lá e tal Então eu quero ver geral na torcida, hein? Domingo tem jogo Tá bom? Amo vocês aí Vamos pra partidinha, mano O celular tá dando umas congeladas aqui, mano Acho que o carregador tá ruim Vou entrar no esquipinho aqui Vou ajeitar rapidinho Tá complicado, meu irmão Tá maluco, cara, hein? Nossa senhora Tô ficando estrençado, meu irmão Ninguém? É A hora que eu pegar o celular Vou tacar na parede, meu irmão Galera Mano Amo você, irmão O cara O Xuxuxu Vai ficar trocando tiro aí Esqueceu que na atividade Tá em Clock Tower? Hã? Fala comigo Esqueceu, né? Mal Hum, salvando lá, né? Mas tem cara aqui em cima também Então acho que eu não posso me precipitar E acabar indo lá E esquecer que tem aqui Então eu vou pegar os que tem aqui Deixa aqui lá Salvar Que vai ser mais que pra mim É o cara aqui Hum, já toma no coco Meu irmão do céu A Sense Isso é uma coisa que eu não posso reclamar Vou que a Sense tá ignorante, mano Tá? Beleza? Tá no suavezinho aqui Quem joga no suave aí, galera? Eu quero que vocês comentem Qual gráfico vocês jogam, mano Até que é tranquilo, mano Mas eu sinto falta de jogar no gráfico ultra Pá, alto FPS O bom é que agora no suave Dá pra botar alto FPS Então isso, né? Não faz tanta diferença em ultra e suave Mas quando... Olha o cara aqui, meu irmão Oi Calmou Calma Calma aí Não afoba, não Hum, toma na cara Beleza? Pra ficar esperto Olha o outro aqui Ah, você quer vir no soco, é? Não, você quer vir no soco Não Logo eu Vou morrer no soco Hum, toma na cara Hum, não contou Agora vai tomar o ruxadão Valeu, pai Ai, quer vir no soco Tem que respeitar, pô Primeiramente respeitar a história, né? Não começamos hoje aí Não é de hoje que o pai tá na luta Certo? Olha o cara aqui Viajando também Não é assim que ruxa Né? Vamos respeitar aí Tá faltando respeito Meu Deus do céu Tô derrubando tudo aqui na sala Porque eu gosto de jogar com os pés esticados Alguma coisa E eu tô jogado com os pés esticados No negócio aqui da janela Aqui, filho Que eu tô derrubando tudo Mano Eu gosto de jogar jogadão Não gosto de jogar assim Posturadinho Não gosto, mano Gosto de jogar todo estarrado por aí Assim que é bom, mano Galera Eu peço desculpa pra vocês aí Se sai algum som de fundo E tal Se vocês ouvir a voz de alguém É porque eu tô gravando essa partida aqui Numa sala ao lado Do que meu time tá treinando Entendeu? Tive que pedir pro treinador aqui Deixar eu ter um tempinho Pra gravar um vídeo, galera Pra o canal não ficar muito parado Porque tá muito corrido e tal Esse negócio de treino Entendeu? Eu tô gravando aqui Enquanto eles treinam Então, grava enquanto eles treinam Mudei a frase Mano Tem cara Você vai tomar o seu, viu? Toma Mano Gross é a única arma Que eu sou bom de mira aberta Sem Laura, mano Então você vai atirar Emida direita, né? Esse cara não tem noção Do perigo, não, pô Nariz ali Pá Acalmou Cadê esse cara da direita, hein, véi? Tô com um gelo só, véi Acho que não me parece uma boa Ficar aqui no aberto Vou dar uma recuada aqui Já tô com 7 kills Tem 33 vivos ainda Então dá pra matar 52 ainda, mano O cara ali de moita Tá de moita Mas não é invisível, né, meu querido amigo? Não tô te vendo aí, não Pô, relaxa Você é invisível Você não sabia, não? Olha lá Ele vai achar que eu não tô vendo ele mesmo Cadê? Olha ele lá Ai, não grudou, mano Se eu atiro de mira branca Eu tinha matado O cara tá achando que Olha Olha as ideias, meu Vou atrás desse cara aqui Que ele me estressou, vô Me estressou E quando me estressam Toma Olha ele ali atrás da cerca, ó Vou nem gastar meu único gelo com ele Pum, jogou pra cá Balançou pra lá Pum, atirou no vento Pum, puxei nele Toma a capa Gelo agachando Calmou Não afoba, não afoba Nossa senhora Ainda não era nem pra eu ter ativado esse reset, vô Foi pra nada Porque esse cara tomou só no globo Olha o outro lá Toma Ave Maria A senhora tá meio ogonorante Né? O pai tá chato Hoje tem bailão É Mandela De verdade Eu vou lá comprar um gelinho Pra postar no WhatsApp Meu Deus, mano Eu sou Eu sou multifunção, mano Eu canto Faço beat Pum, danço Jogo free fire E Faço reflexões ao mesmo tempo Até porque, né? As reflexões são reflexos do que você pensa, né? Então se você pensa em uma coisa e reflete na sua reflexão Quer dizer que você tá refletindo o que você viveu E o que você vive reflete no que você vai viver daqui pra frente Então você tem que prestar muita atenção no que você tá vivendo agora Porque você vai viver lá na frente o reflexo do que você está plantando Agora da sua vivência Ok? Então, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar Olha o cara passando de carro aqui, meu irmão Você tá pensando o que, hein, véi? Que eu não vou atrás de você? Não vou atrás de você? Tá maluco, cara? Vou pegar meu carro agora, né? Nossa senhora, meu irmão Nê? É o Elvis o Zóio Depois vem o Bob Esponja Mano, tô falando pra vocês que eu tenho várias funções Olha o cara lá Tira o carro da frente aí pra matar seu amigo Fechou, obrigado Agora você toma aí na cara Porque de grossa eu mato você, hein, Laura? Hum, então você quer me atropelar? Não se eu pegar meu carro Já viu um carro? Atropelar um carro? Você tentou, né? Então sai do carro aí Oi, vacilão Toma Hum, meu irmão A sense tá Tá estranha, mano Tá grudando só no globo ocular, mano Ó, dá um aqui pra ele ser quase finalizado E vamos atrás do outro Se ele passou pra esquerda ali Ele vai estar no túnel, né? Percepção de visão artorial de jogo Então a gente tem que ir pra cima dele por aqui Pum Passou por aqui Ó quem tá ali Opa Mobile Calmou Hum, toma só na cara Meu irmão A sense tá pegando só na cara Eu vou chamar de sensibilidade ketchup Né? Essa é a sense que eu tô usando, galera Pra quem vai perguntar aí Que eu sei que alguém vai perguntar É a sensibilidade ketchup Né? Só vermelho Sem mostarda, ok? Eu estou dando só no globo ocular Articurial Da laringe e da faringe Vamos pra cima Vambora E vamos procurar Mais kills Meu irmão Tia Ai Então você vai Calma aí, pô Não quero entrar no carro não Então você vai pegar o drop, né? Pum Tô sem babuindo Mas toma essa granada É, não deu certo Ativou a bolha Calma Tomei da esquerda também É, né? Malditas bolhas Ai, meu irmão Se eu tivesse puxado a grossa Tacou o gelinho aqui Pá, calmou Fazer a granadinha nele, ó Isso Vem ruxando Enquanto a esquerda Vem, vem, vem Toma Tá de colher de quatro, né? Então toma dois capas aí Você não tava de capa quatro também, né? Aí já finaliza aqui na maldade Que nós é maldoso Calma Sem afobar Vamos pra cima dos outros Tem mais dois ali Que eu tô vendo Tem um lá no morro Toma Chuva de peito Que a grossa é meio ignorante Eu vi que ele tava mirado Por isso que eu agachei, mano Olha o outro passando lá Já toma mais Olha Toma a capa Toma a capa Só mais Então tem Oxi, tinha três então ainda Toma aí, finaliza O outro ruxando aqui Calma que eu vou finalizar lá, pô Calma Tá achando o quê? Vai salvar nada? Sem graça de luz Pô, passou no meio gelo ainda Toma dois capas Fica esperto Não afoba, hein? Não afoba Calma Gelinho aqui Não afoba Não afoba Calma, você tá nervoso, pô Tem que dar um daninho lá em cima Aquele cara tá incomodando Hum, suportezinho lá Ficou com pouca vida Então aproveita pra ruxar nesse Oi Hum, toma a capa Eita, o gelo Ave Maria Do Finaliza na maldade Vai Toma essa finalizada Tá pensando o quê, cara? Aqui tem alguém aqui de brincadeira? Não, 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 não O quezinho? E aí, pessoal? Beleza? Eu espero que sim Eu estou bem Nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês Uma partidinha Solo vs Squad O quezinho? Isso mesmo Então eu espero que vocês deixem o like Quem goste do vídeo Tamo junto Opa Caralho, é o Brecker E é o Brecker Vambora, vambora Meu irmão Olha os caras trocando lá embaixo Pum, pá, já tá como? 15 quilos Pá, coisa mais pra frente Me olhou pela camisa Me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça É, nem arrastando pro lado Nem arrastando pra baixo Safada da desgrama Eu tô meio louco hoje, galera Foi mal aí Mano, quem tava com saudade dos vídeos aí, hein, velho? Quem tá assistindo até agora Já comenta aí também, mano Não esquece de comentar aí qual gráfico você joga Pá Beleza? Oi, cara Tá quebrando gelo aí Você pode deixar o cara trancado aí em paz, beleza? Se você tivesse deixado o cara em paz Pô, você não tinha morrido, né? Mas não deixou o cara em paz Eu te peguei e não te deixei em paz Porque a vida é assim Você acha que você tá arrasando Mas tem alguém que arrasa mais que você Hum, ele tá fazendo granada, corre Você acha que tá arrasando E vem alguém que arrasa mais que você É sempre assim, gente O sol nasce pra todos Ele brilha pra todos Ele queima em todos A sua estrela não brilha sozinho Então toma essa granada Tchau Toma aí pra ficar esperto Então Se o sol brilha pra todos Todos podem pegar um bronze Beleza? Mas Uma estrela brilha mais que a outra Então você achou que tava brilhando Quebrando gelo do cara Eu brilhei Mas ainda te pegando de lado E tirando dois capas Então Quando você achar que É o bam, bam, bam Que vai brilhar sozinho Saiba que alguém vai brilhar mais que você É A não ser que você seja Sei lá Não sei também Também não sei Mas Eu tô me segurando pra não espirrar Eu tô fazendo aquela cara assim Cadê? Ai, quase morrer agora Mas beleza Seguimos firme Presta atenção aí no vídeo aí Cadê? Quem que a gente vai matar agora? Esse é o momento que eu não quero morrer, entendeu? O cara lá na bolha Quebrar essa bolha Opa Erro de gravação Vamos aí Calmou Tem que ser só bugar o pixel, né? Vai que eu morro Cadê o cara? Vai ficar correndo de mim, né? Suave Tô na boa com você, pô Eu vou pra cima de você Você sabe que eu vou pra cima, né? Beleza Bota a cara aí, vá Ele não vai estar de aceito e oitenta Cadê? Bota a cara É Ele tava de Carapina, né? Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Vai sair vídeo direto essa semana aí Pode esperar, galera Então deixa o like Compartilha com seus amigos Assim que bater 60k esse vídeo Eu vou postar outro, hein? Tamo junto É nóis Se cuidem E aí A primeira partidinha do pai É nóis Um beijo, galera Amo vocês Muito, muito É nóis É nóis Obrigado.